Ontem nós tivemos uma tentativa de homicídio na nossa região aqui, na cidade. Se trata de uma briga entre três irmãos. O mais velho, de 19 anos, ele pegou um martelo e partiu para cima de uma menor de 14 anos. E esse outro irmão, de 16 anos, ele acabou interferindo, entrando em luta corporal, tomando esse martelo, desferindo marteladas na cabeça dele. Enquanto essa vítima, de 19 anos, já estava caída no chão, ele pegou uma faca, desferiu golpes na região do pescoço. O SAMU chegou no local, encontrou a vítima ainda com vida, ele foi socorrido, foi transferido para o Hospital Regional de Rondonópolis, o estado dele é grave. Já tivemos ocorrências anteriormente com essa mesma família. Essa pessoa que está hospitalizada, de 19 anos, já desferiu golpes de faca nesse irmão de 16 anos. Então, ali, realmente a gente vê aí a desagregação familiar entre esses irmãos, acabando e gerando essas duas tentativas de homicídio na mesma família. Primeiramente, eu gostaria de dizer que essa família já teve outros problemas. Inclusive, a vítima de hoje já foi o agressor ontem, em um outro momento no passado. Já haviam discutindo, tendo essas discussões mais exasperadas e, dessa vez, culminou com algo terrível. Quando um irmão agride o outro, da forma que foi, e fazendo vídeos, expondo a situação para várias pessoas, é algo que a gente precisa combater de forma bem incisiva. Por isso, a Polícia Civil está com toda a equipe na rua. Nós vamos agora localizar, já estamos em inteligência desde ontem, estamos nos aproximando e eu tenho certeza absoluta que, nas próximas horas, nós vamos conseguir chegar até o agressor, para que ele possa ser apresentado à justiça. Lembrando que ele é menor, então ele tem uma série de garantias que a lei os dá, mas, em todo caso, ele também é responsável e tem que responder perante a justiça sobre os seus atos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.